O inverno já está se aproximando do fim, e com a chegada da primavera o calor aumenta cada vez mais. Algo muito comum é deixarmos uma lata ou garrafa de refrigerante na mesa enquanto utilizamos o computador. Infelizmente, com as altas temperaturas, a bebida acaba esquentando. Mas e que tal impedir que isso aconteça, construindo uma mini geladeira para manter sua bebida gelada? A sua construção é simples, e o melhor de tudo, ela pode ser conectada em qualquer porta USB do computador. A lista de materiais é um peltier, pasta térmica, uma chapa de isopor, dois dissipadores de calor, os modelos que acompanham o CPU servem perfeitamente, um cabo USB comum, fios de cobre, uma caixa de bombom, daquelas de acrílico ou similar, cola quente, também vamos utilizar tesoura, estilete, alicate, lápis ou caneta e uma régua. Para quem não conhece, Peutier é uma pastilha térmica com um efeito muito interessante, enquanto de um lado a peça esquenta, do outro ela esfria. O que faz isso acontecer é a corrente elétrica passando continuamente pelos condutores no interior da peça, efeito que causa o diferencial da temperatura entre os lados dela. Muitos coolers para computador utilizam esse dispositivo. Caso você não tenha nenhum desses em casa, pode comprar o componente pela internet. Seu custo é relativamente baixo, não ultrapassando os R$ 25 para os modelos mais básicos. A pastilha será conectada na porta USB do computador. Ela pode trabalhar com tensões que variam de 5 até 12 volts. Portanto, os 5 volts fornecidos pela porta USB são suficientes para alimentar a peça e resfriar a nossa pequena geladeira. Vamos começar nosso projeto cortando o cabo USB. Dentro dele, existem 4 fios e uma malha de proteção. Devemos cortar quase tudo, mantendo apenas 2 fios, o preto e o vermelho. Enquanto o primeiro é o negativo, o segundo transmite o sinal positivo. Após fazer isso, descascamos as pontas dos dois fios e conectamos o cabo na porta USB do computador. Com um multímetro, podemos verificar que a tensão do cabo é de cerca de 5 volts. Agora, emendamos os fios do cabo USB no Peltier, que também possui um fio vermelho e um fio preto. Basta emendar aqueles da mesma cor e pronto. Para verificar se a pastilha está funcionando adequadamente, vamos utilizar nosso termômetro a laser. Veja como ela é visivelmente mais fria de um lado, enquanto do outro ela esquenta bastante. Agora que verificamos que tudo funciona, devemos soldar os componentes para evitar que eles se soltem. Para finalizar, aplicamos fita isolante em volta. Agora devemos prender a pastilha entre os dissipadores. O objetivo é refrigerar o lado mais quente ao mesmo tempo em que transferimos o frio da outra face para o interior de nossa geladeira. O Peltier trabalha com um diferencial de temperatura, sendo que essa variação pode ir de 20 até 40 graus ou mais. Logo, quanto mais refrigerado o lado quente, mais frio fica o outro lado. Vamos passar pasta térmica de um lado e posicionar a peça sobre o primeiro dissipador de calor. Do outro lado, devemos fazer o mesmo. O resultado final é como se fosse um sanduíche de dissipadores com o Peltier no meio. Para prender as peças e manter o conjunto unido, vamos utilizar os fios de cobre, apertando bem um dissipador contra o outro. Depois disso, nosso sistema de refrigeração está pronto. Nossa geladeira será um pouco maior que as tradicionais, aquelas que podem acomodar apenas uma lata de cada vez. Vamos aproveitar e construir um modelo que possa receber até mesmo garrafas pequenas. Para começar, pegamos o isopor e cortamos três partes com 15 por 30 centímetros cada uma. Em seguida, colamos as três, de modo a formar uma caixa. Logo depois, cortamos mais dois pedaços menores, medindo 19 por 15 centímetros cada um. Devemos colar o primeiro em cima. A segunda peça menor será a parte inferior da nossa geladeirinha, mas antes de colar o componente, precisamos prender o dissipador. Para fazer isso, posicionamos a peça sobre o isopor, marcamos e cortamos com um estilete. Depois, aplicamos cola quente dos lados para fixar o sistema de refrigeração na parte inferior da geladeira. Agora é só colar essa parte no restante do objeto. Para nos certificarmos de que tudo ficou bem firme, aplicamos mais um pouco de cola no interior do objeto, nos cantos, onde as paredes se encontram. Para construir a porta da geladeira, devemos cortar um pedaço de isopor medindo 19 por 34 centímetros e uma segunda chapa, um pouco menor, medindo 14 por 30 centímetros. A peça menor deve ser colada bem no centro da maior. Dessa maneira, a porta poderá ser encaixada na geladeira, impedindo que o calor escape. Importante, na hora de colar a parte menor, deixe um dos quatro lados sem cola, pois precisaremos encaixar a janela mais à frente. Vamos fabricar uma janela para decorar a geladeira e ao mesmo tempo enxergar o que tem dentro dela. Para fazer isso, cortamos um pedaço de acrílico de uma caixa de bombons. Você pode utilizar outros tipos de plásticos para esse objetivo, mas o acrílico dá um aspecto melhor ao trabalho. Depois de cortar a peça, devemos abrir um buraco no meio da porta da nossa geladeira. Ele deve ser menor que a peça plástica. Depois de cortar tudo, podemos encaixar o plástico pela parte da porta que não colamos antes. Em seguida, podemos colar o isopor e manter tudo firme. Para permitir que a porta abra e feche naturalmente, precisamos providenciar uma dobradiça. Para fazer isso, utilizamos algumas tiras de fita crepe na lateral. Para finalizar, cortamos mais alguns pedaços de isopor e os colamos na parte de baixo. Essa parte possui dois objetivos. O primeiro é esconder o motor e o segundo impedir que o dissipador quente encoste na mesa, sendo que o calor pode danificá-la. Nós construímos a nossa mini geladeira de modo simples, sem pintura ou aplicar acabamentos. Se você quiser, pode forrar ela com papelão, massa plástica ou acrílica, ou qualquer outro acabamento. Depois disso, você pode pintar e decorar da maneira que quiser, podendo até mesmo criar uma espécie de case mod para combinar com o gabinete do seu computador. O tamanho também é opcional. Nosso objeto pode acomodar latas de refrigerante e até mesmo garrafas maiores, com 600 mililitros. O limite é a sua imaginação. Construa a sua geladeira e nos conte como ficou. Confira o artigo completo no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.